Boa tarde pra você, terça-feira 24 de outubro, chegando o Bande Cidade ao vivo na TV e também estamos ao vivo na nossa página do Facebook. E nessa edição, Prefeitura de São José dos Campos intensifica trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em Taubaté tem campanha de orientação sobre a sífilis, doença sexualmente transmissível. Desde o início do ano foram registrados 280 casos na cidade. E ainda, a Polícia Militar recupera dinheiro roubado durante saídinha de banco. Todos os detalhes a partir de agora, no Bande Cidade, primeira edição. Olha, neste ano, São José dos Campos registrou 378 casos de dengue nos últimos nove meses. Uma redução de 76% se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas isso não quer dizer que a cidade está livre do mosquito. Com as chuvas dos últimos dias, ainda é possível encontrar lavas do Aedes aegypti. Além da conscientização dos próprios moradores, o trabalho com as crianças também é fundamental pra vencer essa batalha. Vamos ver. Dentro da sala de aula, o mosquito ganha a cara de gente boa. Mas que nada, ele não engana a criançada daqui não, viu? Na escola e fora dela, essa turminha fiscaliza tudo. Eles conhecem bem o mosquito e o mal que ele pode fazer. Sabem de tudo e já tomam todos os cuidados. É, vem por aí uma geração muito mais consciente. Porque a gente tem que tomar cuidado com o mosquito. Se picar, tem que ir pro hospital. Na escola tem que passar repelente. Agora, é com esse cenário que aumentam ainda mais a preocupação e os cuidados com o Aedes aegypti. Nós trabalhamos de maneira lúdica a questão de saúde de meio ambiente, que envolve a temática dengue. E elas são, sim, agentes multiplicadores desse conhecimento. Então, ações simples, como desde passar um protetor, um repelente, e proteger o ambiente. Então, não deixar o brinquedo virado. E fora da sala de aula, a combinação de chuva e calor é o ambiente favorável para a proliferação do mosquito. Neste caso, com a chuva, os cuidados precisam ser redobrados. No total, serão 60 agentes que vão realizar esse trabalho durante duas semanas. Vistoriar cerca de 13 mil imóveis em São José dos Campos. O objetivo é fazer o último levantamento da avaliação de densidade larvária para estabelecer as ações de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti durante o período de verão. Este grupo vistoriou imóveis do bairro Vista Verde, na zona leste da cidade. Em menos de 50 casas avaliadas, quatro amostras de larvas foram coletadas. Elas estavam em tambores, regadores e baldes. Entre as larvas, algumas já tinham estágio avançado de desenvolvimento. Essas larvas já existiam, porque as pessoas estavam guardando água para alguma finalidade. Então, esse guardar a água é que a gente foca também para a pessoa cuidar, ela clorar ou por água sanitária, manter telado tambores, para não correr risco mesmo. Em mais uma vistoria, outro índice de que o Aedes aegypti pode estar pela região. Na casa da dona Maria Isaura, bastou um descuido para o mosquito deixar os ovos no balde. Para a senhora perceber, dona Maria, que não precisa muita água não, viu? Um pouquinho de água só já é o suficiente. Como choveu, final de semana, essa poeira, e choveu, eles criam. Quer dizer, uns dois, três dias já foi o suficiente. Agora, com esse período de chuva, não dá mais para deixar. Não, não dá, não dá, porque outra coisa, estava calor, né, e quente. De repente mudou. A polícia militar recuperou ontem cerca de 64 mil reais em São José dos Campos. O dinheiro foi roubado no momento que um cliente deixava o banco na Vila Industrial. De acordo com a PM, a vítima foi abordada por dois criminosos armados. Durante a fuga, os bandidos ainda atiraram contra o homem, que tentou seguir a dupla, mas não ficou ferido. A polícia foi acionada e localizou um dos suspeitos com revólver calibre 38 e quatro malas com dinheiro. O segundo assaltante conseguiu fugir. E atenção motorista, o trânsito na rodovia Carvalho Pinto ainda é complicado devido ao tombamento de uma carreta com areia esta manhã, no quilômetro 89, no trecho de São José dos Campos. A pista está bloqueada, sentido interior, para a remoção da carga. O congestionamento é de um quilômetro. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. E a seguir, além da chuva, será que esse frio vai permanecer na região, hein? E também prorrogada a campanha de combate à sífilis. Já já todos os detalhes do trabalho desenvolvido em Taubaté. A gente vê imagens ao vivo neste momento aí, do Ambulatório Médico de Infectologia aqui da cidade. Agora são meio-dia e 59 minutos. A cidade volta já. A cidade volta já.